Oi galera, nós estamos no cemitério da Vila Formosa gravando este vídeo Estamos narrando este vídeo por cima, pois perdemos o vídeo em que iniciamos Deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe este vídeo Gravando Vamos gravar, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui no cemitério, né? Tem algum espírito que está precisando se comunicar Eu sei que aqui tem muitos que precisam de ajuda e precisam se comunicar Galera, já liguei aqui o espírito de box Tem algum espírito aqui? O que apareceu aqui agora para nós? Pode se comunicar? Tem sim Quem é você? Você é mulher ou é homem que estava aqui? Mulher ou homem? Você é mulher ou é homem que estava de branco ali? Era um homem ou uma mulher que estava de branco aqui que a gente viu de longe? Que apareceu no vídeo? Luiz Quem era? Era um homem? Sim Sim Era um homem de branco Algum espírito precisa de ajuda, de uma oração? Para encaminhar para a luz? Sim Sim Nós vamos fazer oração para você Para vocês Vamos fazer oração para vocês Estava embaixo daquela árvore lá toda de branco Estou sim Você ainda está lá? Sim Você ainda está lá? Debaixo da árvore? Sim Qual o seu nome? Como? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome do homem que estava? Olha a imagem Qual o seu nome? Lia Lia? Oi Lia? Quem é Lia? Quem é Lia?